E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa incrível série de Ark Mobile lá do meu sempre do Abel. Salve galera, para deixar muito like. Uhul, galera, explode o likezão que é muito importante pra nossa série continuar. Galera, deixa muito like aí, que o like ele ajuda a saber que vocês estão curtindo o nosso conteúdo, beleza? E galera, vou tentar mudar aqui, mostrar o nome dos personagens, porque esses nomes desses bichos aqui estão me dando um nervoso. Aê, agora sim, eu não gosto de nome de bicho, aí você chegando perto você consegue ver o nome dele, beleza aí, tudo certinho. Show de bola. Galera, no vídeo de hoje, enquanto o Abel vai estar fazendo as missões da Mega Piranha e a do Dilo, eu vou estar evoluindo a nossa base, porque eu consegui encerrar essas missões, já consegui concluir essas missões na verdade. Ó, o nosso caramelo aqui tá upando, ó, vou colocar aqui, dano nele aí, ó. Olha que bonitinho, gente! Que gracinha, que bonitinho! E hoje, então, vamos tentar evoluir a nossa casa. No vídeo passado, nós fizemos aqui a nossa geladeira, né, gente? A geladeira é simples, mas ela já vai ajudar bastante a gente, ó. Então, eu vou transferir esse daqui pra aqui dentro, pra gente poder ter sempre a carninha arrumadinha, tudo certinho. Deixa eu transferir isso aqui também. E hoje a gente vai dar um upgrade aqui na nossa base, tentar fazer algumas coisas que a gente ainda não conseguiu fazer, tá? Vou transferir isso aqui pra cá, vou transferir isso aqui pra cá, tem que ver se tem mais madeira aqui dentro, pra poder queimar. Deixa eu ver aqui se tem mais madeira. Tem, tem bastante madeira aqui, ó. Beleza, vamos colocar aqui, então, dentro da nossa fogueirinha. Aí, transferir, show de bola! Tamo queimando! E agora, meu anjo, a gente tem que fazer a forja, né? A forja. A forja e a smith são importantes. Ó, então a forjinha a gente vai precisar. Pedra, sílex e couro. Vamos pegar por partes. Pedra. Tem tudo guardado aí, lá. Tem. Pior que tem. Sílex. Couro. Provavelmente vai madeira, não sei. Deixa eu ver o que mais que vai. Aqui tem mais coisa que vai. Deixa eu olhar pro lado aqui. Tá faltando fibra e pedra. Um pouco mais de pedra. Fibra, a gente não pegou. Aqui. E pedra. Que daí a gente vai ter as ferramentas de metal, que é muito importante. Inclusive a armadura também, gente. Ó. Aê! Vou fazer duas, né, meu anjo? Duas o que? Forja? Duas forja. Pedra e couro tá faltando. Vamos pegar mais pedra e couro? Pedra tem aqui. Deixa eu pegar mais, que eu acho que vai mais. E couro. Aê! Beleza! E agora, vamos fazer mais um aqui, ó. Show de bola, gente! Temos duas forjas já. Isso vai ajudar muito agora. E agora, vamos ver o que a gente tem de metal nesses baús aqui. Que tá uma bagunça, né? Meu Deus! Tá tudo bagunçado isso aqui, ó. Guardar isso aqui. As forjas, madeira, a gente vai usar. Então, vou pegar metade aqui. É. Metal não tem mais ali. Nossa senhora, tem 104 metal aqui, meu anjo. Boa! Boa, boa! Eu vou soltar esse aqui. Na verdade, esse aqui eu vou guardar, gente. Não vou soltar, não. Vou guardar aqui. Ih, tô pesada. Ganhou arco... Ganhou? Ai, tô pesada, gente. Não vou conseguir carregar esse metal. O teu tinha dano 600? O meu arco? O teu tinha durabilidade. Ó, deixa eu ver agora. Agora você me deixou confusa. Ah, não. Dano 114 e durabilidade 600. Ah, meu dano é 250. Ah, o da Bel vem melhor ainda. Aí sim, meu anjo. Falei errado. A galera devia estar louca falando pra mim que não era aquele o dano. Ok, gente. Acabei de ver. Vou colocar mais uma forjinha aqui. Vamos colocar mais forjinha aqui. Do lado. Ai, é horrível colocar. Ah, o da Bel usou escada. Você usou escada pra arrumar? Pra deixar as coisas reto? Ah, nem tentei. Nem tentei também. Então não vou nem fazer. Aqui, aqui. Aê! Forjinha! Agora a gente vai estar colocando aqui a metade de cada madeira. Dentro de cada um. Ó, vamos colocar aqui também. Beleza. E agora vamos colocar o metalzinho, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Metal ficou aqui dentro? Não, tá no outro aí, ó. Tá aqui, ó. Metal. Vamos ver se eu vou conseguir carregar tudo isso aqui. Consegui. É isso! Nice, gente. Metal, gente. Era do metal é a fase que vai fazer com que você evolua, tá? Independente da plataforma. Mobile, PC. O metal, ele é necessário pra você fazer suas ferramentas e tudo mais. Eu tive sorte de ganhar aquele machado de metal ali dentro de um tigre, gente. Mas é sorte mesmo. Olha aí, ó. Aê! Agora pra fazer a mesa, galera. Eu acho que a gente precisa de petróleo, Abel. Não? Ah, não. Acho que a mesa não vai. Vai cinco barras de metal. Pedra, madeira e couro. É, não precisa. Pedra, madeira e couro. Vamos ver. É, eu tô confundindo com o fabricator. É, fabricator. Pedra, madeira e couro. Deixa eu ver. Acho que mais um pouquinho de couro. Aê, vamos ver agora se tem quase tudo. Sim, faltam cinco barras de metal pra gente poder tá fazendo. Vamos ver aqui, ó. Dois. Vamos ver aqui se tem mais dois. Olha como queima rápido, Abel. Meu Deus, já tá queimando aqui, ó. Já deu, já, ó. Aí! Muito bom, galera. Agora a gente vai fazer a nossa mesa. Isso! Nice, galera. Muito bom isso aqui, ó. Agora a mesinha a gente vai colocar onde? Colocar aqui do lado, ó. Deixa eu ver. É, não tá dando pra pôr ali. Vou tentar fazer aqui, ó. Deixa eu ver. É, galera. Vou ter... Tô tendo problemas aqui com a construção aqui, hein. Questão de espaço de... Das coisas. Eu não consigo colocar as coisas dentro da minha casa por causa de construção próxima, gente. Aí complica a vida. Aí complica a vida. Aí a gente vai ter que se mudar mesmo. Olha isso. Vou tentar por aqui, ó. De frente pra forja. Ai, caracas. Deixa eu ver. Onde é que eu coloco isso aqui? Eu queria colocar perto da forja. Que é onde a gente queima o metal. Peraí, Dodô. Vem cá. Vem cá, Dodô. Aperta duas vezes na tela pra jogar ele, gente. Cadê? Ah, não. Aqui no canto tem, ó. Jogou. Beleza. Ai, Jesus! Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Vai ficar tudo troncho aqui, ó. Aqui, ó. Aê, agora deu, ó. Aê! Mesinha pronta, Bel. Agora sim! Agora nós temos aqui pra fazer a pike. Vou colocar todas essas coisas aqui dentro. Que agora a gente vai começar a usar aqui, ó. Aí. Agora tá faltando metal pra queimar ali. Vamos esperar ele queimar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou guardando isso aqui na nossa geladeira, ó. Vamos ver se a gente já tem carne aqui. Ó. Aqui, carnezinha aqui, ó. Beleza. Vamos transferir isso aqui. Transferir isso aqui também. Show! E agora a gente coloca aqui na geladeira pra não estragar. E daí o Abel vai ter uma carninha também quando ele chegar. Como é que tá aí, meu anjo? Conseguiu fazer uma? Tô aqui nas piranhas. Tá nas piranhas? É complicado essa daí um pouquinho. Mas dando flechada de cima, você acerta. Até que não é assim tão difícil. Ó. Aê! Beleza. Metalzinho. Agora vamos fazer as primeiras ferramentas de metal. O que é mais importante? Picareta. Vamos fazer duas picareta pra gente poder farmar mais metal. E vou fazer uma... Um machado só porque eu já tenho um pra mim, tá, gente? A lança... Falta couro pra fazer. Lança de metal. Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui... Coro. Vamos pegar tudo esse... Tudo não. Vou deixar um pouco aqui. E um pouco desse aqui também, ó. E vamos levar pra lá. Aqui, ó. E agora a gente tem um courinho aqui dentro. E assim nós vamos evoluindo aos pouquinhos, galera. Ó. Beleza. Tá faltando o que agora? Tá faltando metal. Beleza. Se bem que eu não sei se a gente faz a lança, Bel. Mas na verdade é bom, né? Porque a gente ganha, né, também. Durante as missões. O que você acha? É, mas a lança é boa agora, né? É, né? Então vamos fazer a lança. A Bel falou que é bom, então eu confio nele, ó. Então, ó. Picareta de metal. Nice, nice. Vamos jogar fora essa daqui, ó. Que essa aqui agora já não serve pra mais nada. E agora a gente tem a picareta e o machado de metal. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui no meu inventário. Esse daqui também eu não quero mais. Eu vou... Não, eu quero soltar. Eu quero soltar esse aqui, ó. Peraí, deixa eu soltar esse aqui, ó. Soltar. Esse aqui é normal, ó. Beleza. Eu vou arrumando o inventário. O que que deu? Baryonyx, anjo. Ixi, aí já era. E a morte, na certa. Você tá onde? Você tá perto da casa? Sei lá, anjo. Eu vou junto com você, se você quiser. Não, tô de boa, amor. O Abel já tá estressado já, tadinho. Eu, nossa, eu também. Se eu morrer várias vezes, eu já me estresso já. Aí, ó. Lança. Nice. O que mais que a gente precisa fazer aqui, Abel? Eu acho que eu vou fazer mais uma cama também. Fazer mais uma cama pra gente, né? É bom. Eu acho que dá pra usar mais que uma vez. É que tem que esperar o tempo aqui, né? Então... Deixa eu ver aqui como é que tá a cama pra fazer. Aqui. Cama. Tá faltando palha e fibra. Palha e fibra. Aí, ó. Vou fazer mais uma caminha só pra guardar os itens. Deixa eu ver o que mais que tem aqui pra gente aprender. Eu não sei se a célula é de piteiro. A gente já consegue fazer, galera. Piteiro. Ah, tá aqui, ó. Já apareceu. Nível 38. Eu tô nível 33, galera. Agora 34. Falta um pouquinho ainda pro piteiro, gente. Não vejo a hora de ter a célula dele. Mas ele tá aqui, ó. E eu tô, inclusive, upando bastante estamina nele, ó. Estamina é o mais importante no piteiro, ó. Ó, ele tá bonzão já, ó. Piteiro Bel. Piteiro Usaguique. E vamos ver aqui a caminha que eu ia colocar no chão. Vou tentar colocar mais uma cama. Colocar. Tentar colocar uma cama pra cá. Ó, não dá pra pôr o cama dentro da casa. Isso é meio bugado do mobile, né? Como assim? Tipo assim, porque alguém tem cama lá fora, perto da tua base. Você não consegue pôr uma cama também. Mas a gente já tem cama ainda. É que eu quero pôr duas. Uma de cada lado. Entendeu? Coloquei. Coloquei uma de cada lado. Esse corpo aqui eu vou matar esse rapaz aqui que tá ali caído dentro da minha casa. Que horror. Meu Deus. Parece que eu matei ele. Mas por enquanto ainda não. E agora mais seis aqui, ó. Pega aqui, meu anjo. Você tá aqui na base? Não, eu já tô... Vou buscar os itens. Porque daí você já tem os itens aqui pra você matar ele. Não, mas eu vou pegar ele lá de novo. Ah, entendi. Ó, lança. Aê, lança de metal. Agora acabou a pobreza, galera. Agora a gente tem a lancinha aí de metal. Deixa eu ver quantas que tem aqui pra fazer uma pro Abel já. Aí ele pelo menos já vai um pouquinho mais seguro pra lá. Aí, ó. Aê! Aí, meu anjo. Criei sua lança, sua picareta e seu machado. E tá tudo dentro da mesa, tá? Beleza. Eu tenho que voltar ao pé. Aham, de boa. Eu vou fazer aqui também uma janelinha na casa, eu acho, gente. Deixa eu ver aqui uma coisa. Rapidão. Se eu consigo. Deixa eu ver o que a gente pode aprender. Luneta, galera. É importante, mas a gente não tem cristal ainda. Estimulante eu vou aprender também. Recipiente de adubo. Ainda não. Tem uma janelinha ali, mas não vou aprender isso agora, não. Jangada. Coxa de alimentação. Isso aqui eu preciso fazer pros bichos também. Estante de livros, galera. Isso aqui, muitas pessoas não usam a estante de livro, mas ela serve só pra guardar as blueprint. Então, eu vou fazer ela, porque daí toda vez que eu e o Abel a gente ganha uma blueprint, em vez da gente andar no inventário, a gente vai colocar ali dentro, entendeu? Que é muito mais fácil. Ó, vamos fazer aqui, ó. Estante de livros, essa daqui, ó. E o coxo de alimentação, que tá faltando madeira e um pouco de metal cru. Eu não sei porque vai metal cru pra fazer o coxo de madeira, né? Mas ok. Vamos transferir isso aqui e apagar. Aí, ó. Ah, agora foi de aliança. Ah, de aliança pra poder ter perto? Eu acho. Mas é que o problema da aliança, Bel, é que daí eles podem construir muito perto também, entendeu? Mais perto. Mais perto ainda. Mais perto ainda. Ah, incendiar. Aí. Show! Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar aqui. a estante de livros. Vamos colocar a estante de livros. Aqui no canto. É, não consigo colocar encostado na parede. Por causa da base do amiguinho. Meu Deus, gente. Isso aqui tá um ó. Olha, eu não consigo pôr. Só no meio da casa. Mas quem disse que eu quero pôr coisa no meio da casa? Não quero pôr coisa no meio da casa. Aqui? Será que aqui dá? Aí, aqui deu, ó. Aí, o que vocês fazem? Vocês pegam aqui, ó, as suas blueprints. Cadê aqui? Cadê as blueprints? Essa daqui. Ah, eu podia ter feito a picareta melhorada, meu anjo. Ah, tinha BP, né? Tinha BP da picareta, gente. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci que eu tinha ganhado essas daqui, meu Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Picareta? O que que ela é melhor? Então, não sei. Não tô vendo o dano delas aqui. Bom, por enquanto a gente vai usar aquela ali até quebrada. Aí a gente faz a outra. Porque não é barato, né, gente? Não dá pra ficar gastando todos os recursos assim. Ó, eu não precisava nem estar prendida a forja. Já tenho o engrama da forja. Mas ok, né? Vamos tentar colocar agora o nosso coxo de alimentação. Deixa eu fechar aqui. Tem um monte de gente aqui fora. E vou tentar colocar o coxo aqui, ó. Beleza. Aqui. Aê! Agora os bichos não passam mais fome. Tem um bicho aqui. Para medusa. É pra mim pegar esse bicho? Não, acho que ele não é... Mas eu não consigo pegar ele. Não sei porquê, mas eu não consigo pegar ele. Deixa eu guardar aqui dentro. E vou pegar a comidinha e vou colocar lá no coxo agora. Deixa eu ver aqui, ó. Carne. E também frutinha. Aí. E agora a gente vai encher o coxo dos bichinhos, ó. Para eles poderem comer. Aí. Aqui e aqui. Aí, ó. Show de bola, galera. Conseguimos, então, fazer as ferramentas de metal aqui na nossa base. Conseguimos também fazer aqui algumas evoluções. As forjas queimando metal. E agora a gente já tem aí mais ou menos o básico, né? Para a nossa casinha e para a gente poder estar evoluindo. É isso aí, meu anjo? Isso aí, galera. Agora você vai dar like. Galera, não se esqueça do like. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu, seus lindos. Falou! Ela. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.